E aí jovens, vamos falar hoje sobre renda fixa, sobre todo mundo que começa a pesquisar sobre investimentos vai molhar o pezinho no mundo de investimentos, todo mundo começa pela renda fixa ou deveria começar então existe dois tipos de renda, renda fixa e renda variável renda variável vai ser o que a gente vai mais explorar ao longo do curso com ações, com trade, com bolsa de valores e tudo mais mas a renda fixa é onde você vai deixar a sua reserva de emergência é onde você vai deixar o seu CDB de liquidez diária todos os investimentos que eu falei até agora a maioria era renda fixa tem uma piadinha que é renda fixa, perca fixa então entenda como você quiser mas eu não recomendo você ter altos valores em renda fixa até porque, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de renda fixa aqui uma renda fixa pode ser um CDB então um CDB basicamente é atrelado lá ao CDI o CDI tem uma relação com a Selic então a Selic é a taxa básica de juros do país 100% do CDI é o que rende 100% do CDB é o que eles vão te pagar, beleza? você pode comprar títulos aí atrelados ao IPCA atrelados à inflação a outros títulos então, CDB você está emprestando dinheiro pro banco e o banco vai te pagar juros e vai remunerar você por isso tesouro direto é o tipo de investimento aí que o pessoal no YouTube fala muito bem que falam que é a quinta maravilha do mundo porque todo mundo tem que investir no tesouro direto eu já não gosto desse tipo de investimento eu não recomendo esse tipo de investimento e eu não faço esse tipo de investimento que é você emprestar o seu dinheiro pro governo e o governo vai através das dívidas dele te pagar e te remunerar esse valor então geralmente os títulos de tesouro direto tem um prazo de vencimento não que o CDB não tenha mas se você pegou um CDB que vai render 100% com liquidez diária você resgata a qualquer momento não, às vezes no tesouro direto você consegue até perder dinheiro dependendo de como esse título se performa de como vai a situação econômica do país então a vantagem é que os investimentos em renda fixa tem a proteção do FGC a gente vai falar um pouquinho sobre o FGC vai dar uma pinceladinha aí só pra vocês ficarem mais tranquilos como é que funciona mas vamos falar sobre CDBs que são os meus favoritos então os bancos tem títulos entre eles tem empréstimo entre eles e você empresta dinheiro pro banco o banco garante esses títulos com outros bancos e eles te remuneram por isso então tem CDB também que tem rendimentos lá mais legal se você puder deixar um prazinho maior uns 90 dias talvez um LCA pra você seja legal um LCI seja legal pra você parece uma sopa de letrinha mas é letra de crédito agrícola letra de crédito imobiliário ou seja, vão investir no agronegócio ou vão investir em imóveis o seu valor eu tô com uma LCA agora que rende 92% do CDI mas após 90 dias ela é isenta de UF e de IR também então eu não pagando imposto ela vai render 108% do CDI então meu investimento do CDI iria render 100% e nesse daí vai render 108 eu fiz lá pela XP eu tenho um consultor agora da XP se vocês quiserem me chamem que eu passo o contato dele eu estou lá no Instagram como arroba iagodriver mas eu vou deixar todos os meus contatos aí na descrição na final do vídeo a gente tem grupo de WhatsApp também quero formar uma comunidade com a galera que está fazendo esse curso também para tirar dúvidas e tudo mais que venham a surgir durante o percurso mas o CDB é basicamente isso é você emprestando dinheiro para o seu banco e o seu banco te remunerando de volta vou falar um pouquinho melhor sobre Tesouro Direto e sobre FGC no próximo vídeo valeu, tchau, tchau